Olá! Alimentos que causam alergias devem indicar os ingredientes nos rótulos das embalagens. A validade dessa resolução da Anvisa foi garantida pela AGU na Justiça. No caso, o Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação do Estado do Mato Grosso do Sul entrou com o mandado de segurança na Justiça para obrigar que a Anvisa permitisse o uso das embalagens estocadas que foram produzidas de acordo com a legislação anterior. O sindicato alegou prejuízo financeiro caso as embalagens não fossem utilizadas, mas os procuradores federais argumentaram que não há nenhuma irregularidade que justifique a interferência do judiciário, já que é competência da Anvisa regular e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. A AGU lembrou que foi concedido o prazo de um ano para as empresas se adequarem às novas regras e que existem alternativas para o uso das embalagens antigas, como por exemplo o uso de etiquetas complementares coladas sobre os rótulos, o que não causam nenhum prejuízo à saúde dos consumidores. A Sextavara Federal do Distrito Federal acolheu os argumentos da AGU rejeitando o mandado de segurança. E em uma outra atuação, a AGU confirmou a validade da resolução do Conselho Nacional de Educação que prevê que criança deve completar seis anos até 31 de março do respectivo ano letivo para ser matriculado no ensino fundamental. O Ministério Público Federal pediu que essa regra fosse proibida para permitir que crianças com idade inferior pudessem frequentar o ensino fundamental no lugar da educação infantil. Mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento ao recurso da AGU seguindo o entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Outras notícias acesse agu.gov.br e também as nossas redes sociais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti